Eu Quero Nunca Ali vai o meu amigo A vida dele corre perigo Já não pode mais E um carro ali parado Que há pra mim não sai dali Já não anda mais Tá só menino Jesus Carregado com a cruz Ainda Sobe mais É só esta confissão De um grande pecador Já não Posso mais Estou bem assim Mas mal de mim Se eu me fosse apresentar Como o senhor do meu bem-estar É só conversa Do senhor do tribunal As mãos não são estas Não são estes as mãos Não, não, não Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Brincar 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 Cheio Cala-te Tu quero falar Afinal tu és igual Ao resto maralhão E eu não quero mais As portas daquela casa Estão fechadas outra vez E já não abrem mais E eu fiquei aqui sozinho Pensar no meu destino Mas não sou capaz Eu estou bem assim Mas mal de mim Se eu me fosse apresentar Como o senhor do meu Não está Faltas promessas Dos senhores do tribunal As mãos não são estas Não são estas as mãos Não, não, não Vitora Inca, Inca, Inca. Inca, Inca, Inca.